Vocês já viram aqueles campeonatos que tem de tapa na cara? Já. Mano, é muito da hora isso aí, velho. Porque tapa na cara, pra mim, é a coisa mais humilhante. Não é nem a porrada, é o barulho. É, né? O barulho é desmoralizante, mano. Sim, porque é um bagulho que... Pá! Dói, mas não dói tanto. É. Fere, mas mais o ego. Isso. Então, o tapa é humilhante. E aí, nesse campeonato aí, eu tava em um... Sexta-feira passada... Você tava num campeonato desse? É, que teve aqui o Fight Music Show. No Brasil? É. E aí, era... Eu só vejo os russos lutando isso aí. Eu também. Não, os russos são sinistros também. Mas tem os brasileiros sinistros. É o face slap, não sei o quê. A gente transmitiu essa parada. E aí, foram as lutas, cara. É estranho o sentimento de estar ali. Porque quando você tá na tua casa vendo um vídeo, você vê o cara tomar um tapão na cara, desmanchar, e você não tá tão próximo. Você, na verdade, tá bem longe, vendo um vídeo. Daí, você acha graça. Você, caralho, o maluco desmaiou, desmanchou, não sei o quê. Agora, você tá ali, e o maluco vem caindo pra cima de tu. É outra parada. É assustador e engraçado ao mesmo tempo. Na mesma medida, né? Exatamente igual. Tinha hora que eu ria, 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 e depois eu olhava, caralho, o maluco desmanchou. Aí, o maluco vem desmaiando pra trás. Aí, os caras seguram, não sei o quê. Ele levanta, vai catando o cavalo pra frente. E é assim, meio... Caralho, mané. O maluco podia ter desmaiado aqui. Os maluco grandão. Então, é assustador e engraçado. Mas é maneiro. Não, é da hora, porque é uma luta, mas ao mesmo tempo não deve morrer muita gente disso. Ah, eu não acho que... Será que um tapão dá pra matar um maluco? Acho que não. Mas deve deixar surdo, né? Já vi uns que quando a tapa pega errado. Porque tem toda uma técnica, entendeu? Por exemplo, essa parte aqui da mão, tem que pegar aqui. Que aqui é seguro, do ponto de vista de deixar surdo. Porque se der isso aqui na orelha da pessoa, estoura tudo aqui dentro. É, dá merda. E é só uns malucos brutos dando porrada. Mas aí não é muito fácil acertar. Entendeu? Aí que tá. Eu vi uns caras dando tapa que a mão pegava aqui. Não é muito fácil acertar aqui, no lugar certo. E aí o que acontece? O cara que dá o tapa no lugar errado, ele perde ponto. Só que o outro maluco tomou um atapão na cara. Aí ele fala, bom, tá bom, agora eu vou perder pontos também. Hã? Aí o cara fala, agora eu vou perder pontos também. E dá erradão também na cara do maluco. Aí nesse evento, cara, teve um maluco que quebrou o nariz, cara. Porque o maluco foi dar uma tapa nele, errou, pegou no nariz, quebrou o nariz do cara. Brincadeira boa, né? Cara, eu acho... Mas os malucos não ficam com o bagulho na água, ele não pode cuspir, não é isso? É isso que eu ia perguntar agora. Viu o quê? Os caras ficam com a boca cheia de alguma coisa que não pode soltar? Não, eles ficam com aquele protetor bucal. Ah, então o negócio é pra derrubar no tapa? É, pô. É o que eu já tinha visto um, que os caras ficavam com tipo vodka dentro da boca, assim. Não, esse que eu tô falando é pra derrubar o tapa. O tapa não podia cuspir a vodka. Dá aquele... É. Tomou o pão com o sinal com a boca fechada. Aí é brabo, hein, mano? Esse parece mais difícil. Até porque tu meio que desliga se o tapa for bem dado. E aí, nesse que eu tava, e acho que no tradicional o objetivo é desligar o outro amigo. Entendeu? Amigo. Com amiguinho. Você já viu UFC de Galera? Você já viu UFC de Galera? Como é que é UFC de Galera? Que é tipo 3 contra 3. Parece uma briga boa isso daí. Mano, é bizarro. Procura no YouTube UFC de Galera. Esse é o nome oficial, UFC de Galera. Mano, é um ringue com uns obstáculos e aí é três caras porrando... Mas vale cadeirada? Não, não vale. Mas os caras pula nos bagulhos, sobe, o caralho... Bater com a escada, não vale? Não, é uma briga de bar. Porra, mas é que isso é mais legal, né? É. Pendurando o lustre, dá com os dois pés no peito do maluco. Porra. Isso daí eu pagaria pra ver com facilidade. E um cara tocando piano no fundo. Uma mina cantando, e a mulher tá desesperada. Parece maneiro. Mas nunca vi isso daí não, cara. Mas isso é o quê? Isso daí não é oficial, né? Isso é uma putaria. Group fight, né? É uma turma lutando... E tem um outro que sobra um cara só. Entra oito e só pode sobrar um. Então é dois times, só que aí depois você luta com o cara que às vezes te ajudou. Entendeu? Putz. Bad vibes, né? Fica um só. Mas aí, mano, fica um só. Você é o rei, hein, mano? E que cansativo, hein, meu? É, né, cara? É, você não pode ter compromisso pro dia. Tem que reservar o dia praquilo, né? Não é dia de passear com o cachorro. Não, não. Falar esse dia eu vou lutar... Não dá pra fazer o flow depois, né? Esse dia eu vou lutar com os sete malucos. Pô, você... Tem vontade de lutar? Tem vontade de lutar, Ceará? E dar porrada em alguém? Eu... Tem vontade? Você brigava na escola? Queria dar porrada nos outros? Queria ser bom de briga? Eu sempre fui o cara que apanhava, o cara que tomava bicuda. Mas quando você era gordo? Mas eu nunca briguei na escola também. Cara, eu fui... Eu tive uma infância muito certinha, assim, sabe? Né? Eu ia na escola... Pô, a gente acendeu o paeiro aqui, tu falou que tinha cheiro de rosa, então tu fumou paeiro, pô. Não, conheço, pô. Fumo. Onde eu morei lá em Tubi, que é o interior aqui, até hoje você vai lá nas vendinhas lá, tem fumo de corda, pô. Os caras cortam no canivete, faz o paeiro na hora ali e fumam, entendeu? Então, mas é a criação que eu tive, mas não é a criação de... Às vezes eu fico zoando isso, fala em show de comer bicho. Não, porque eu comi vaca, porra nenhuma. Mas a turma come, né? Troca tempo, tem gente que come. Nariz. O melhor pra comer da vaca é o nariz. Que isso, cara? É sério, porque ela já tá ali de frente, você segura na orelha. Na maioria das vezes a vaca... É que eu não sou da roça, pode ser que seja uma tendência mesmo e eu tô zoando o costume dos caras. Não, na maioria das vezes a vaca já tá gripadinha, o nariz molhadinho ali, ó. A vaca gripadinha, irmão. Ele come uma vaca doente, você tem noção? Não respeita nada, hein, Matheus? Não, eu não. Acabei de falar que eu não fiz isso. Mas a molecada lá fazia.